Música Timor-Leste precisa desenvolver de acliutão no setor economia, agricultura, telecomunicação no sistema financeiro. Música Agora, primeiro a lei, lei e Banco Central, mais importante, Liliu, sistema financeiro e Ministério Lubuquida, mas tem que for atenção, Botev Tevez, Liliu e a finança, comércio e indústria, agricultura, telecomunicação e turismo racic, ou economia. A gente é o ministro coordenador do assunto econômico, a gente é o chefe negociador, a ONG que tem que servir para uma casa de luta, e graças a Deus que temos a missão, e a Genebra, a NB McForty, a Cira-Halo, a Lobby, e a gente tem que retornar a suporte, tecnicamente, politicamente, a usinação terceira. Vice-ministro Comersi no Industria Agustu Junior Terinda di Hatteten, área potensial sira nebeda daune Timor-Leste, ia mekanese industria, turismo, agricultura, no produsão agrícola. A gente tem que retornar a suporte, 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 a Nós temos o sector de agricultura, turismo e agricultura, que é muito orgânico. Nós temos a indústria, que é muito bom para nós, mas é o sector de indústria. Nós temos o encontro bilateral, nós temos a precisão de produtos de nós, nós temos o cuidado com a qualidade. Também nós agradecemos que nós temos o amor de nós, nós temos o produto orgânico e o mercado orgânico. Então, nós temos o vantagem para nós, o comércio mundial, nós temos a produção agrícola orgânica. E a terceira vez, o vice-primeiro-ministro do Ministro Coordenador do Asunto Econômico do Ministro Turismo e Ambiente, Francisco Calboadilai, ao encontro o Diretor Ejecutivo, Secretaria do Instituto Finanças, Ratnakar Adhikari, no Ministro Comércio e Turismo Australia, Hondon Ferrell, que dixamete em leitura relação bilateral no continuo apoio malu e setor hoto e futuro. Marito da Costa, XMN. Marito da Costa, XMN.